Galo cantou na encruzilhada, vou louvar, Exu do tempo, vou chamar sete facas. Galo cantou... ...bondoso e compreensivo, mas quando não lhe agradam, pode tornar-se violento, maldoso. É capaz de transformar o erro em acerto e o acerto em erro. Este é o perfil de Exu, o dono deste terreiro que vamos conhecer agora. Aqui mora o seu Antônio, um ex-policial. Nós o encontramos em estado normal, mas é através dele que o orixá aparece no terreiro. Vamos entrar no quarto dos Exus. Tem que bater palma antes. Tem que bater para mencionar ele que está sentado aqui recebendo a visita. Agora eu posso entrar? Pode entrar. Com licença. Esse aqui é o altar? Isso é de facada. Cabeça de bote? É cabeça de bote. Por quê? Porque é o sacrifício que nós trabalhamos com ele. Sete facadas divide o quarto com mais três entidades. Tranca Rua, Exu Cabeirinha e Maria Padilha, a Pombagira, parceira deles. Ele também trabalha? Trabalha, trabalha. Ele trabalha, mas não é tanto assim que aparece. Porque aqui é a casa mais para caridade mesmo do que para trabalhar, para dar o dinheiro. De repente, o seu Antônio interrompe a conversa, anda de um lado para outro, senta-se num banco e começa a ficar estranho. E lá se foi a calma do seu Antônio. O homem bonzinho se transforma. Agora estamos diante do Exu Sete Facadas. O seu sétimo, como também é conhecido. No sincretismo religioso, o orixá das encruzilhadas, às vezes, é comparado ao demônio. Para mim, eu souber de ver estrago. Eu não trago caridade, meu amigo. O cara não sabe o que faz. Mas você também não faz caridade? Às vezes, às vezes, mas não fico satisfito. Cerveja, uísque, conhaque, champanhe. Um coquetel que arrasa a cabeça de qualquer cristão. Eu bebo, bebo, não dá conta de ninguém. Ele não para de beber. Entre um gole e outro, há sempre alguém querendo uma consulha. Diga aí que é mentira. Se tu pudesse, você ainda estava lá em sua casa? Não. Isso é verdade. Há muito tempo, eu quero sair de novo. Só que não tem como. As lendas africanas dizem que Exu pode ser um semeador de discórdias. É capaz de passar a noite inteira dançando. Insistente, seu sétimo convida a todos para entrar na farra. Esta moça reluta. Ela não queria beber, mas bastou provar. Ela resistiu muito para aceitar a bebida que o senhor deu. Por que que ela... Porque, peraí, porque realmente ela tem uma entidade que precisa ser tratada e ela não gosta. É boa, mas ela... Qual é a entidade? Ela acredita no... É dona Padilha. A moça tenta explicar o que está sentindo, mas Exu tranca a rua e se aproxima. Mas por que que você não gosta de ser dominada pela entidade? Lourdes ficou alguns minutos desacordada. Foi mais uma demonstração da força de Exu. Um castigo pela resistência da moça. O que não se sabe é se esta interferência ajuda ou atrapalha a vida das pessoas. E o poder de Exu neste caso? Será que funciona para o bem ou para o mal? Já era de madrugada quando o galo cantou. Já era de madrugada quando o galo cantou. Já era de madrugada quando o galo cantou. Bebendo do seu marafo e fumando sem parar. Salve o povo da faca, Exu veio trabalhar. Salve o povo da faca, Exu veio trabalhar. Sete facas no seu ponto, sete velas vou queimar. Chamei seus sete facas pro seu ponto afirmar. Canto galo no terreiro, desce Exu no meu congar. Salve o povo da faca, Exu veio trabalhar.